Oi gente, tudo bem? Voltamos a falar sobre o polêmico projeto da taxação do agronegócio. Bom, a gente vem acompanhando aqui no Sou Agro, que isso já chegou em Goiás e também no Paraná. São projetos aí um pouco diferentes, mas com a ideia basicamente sendo a mesma. Nós conversamos com o Nelsinho Padovani, que é um deputado federal eleito representante do Oeste do Paraná, e ele deu o seu posicionamento com relação a esse projeto, que pode chegar a ser votado em 2023. Vamos ouvir o que ele disse. Já tomando conhecimento desses projetos que estarão em trâmite em Brasília a partir do ano que vem, e tomara que não sejam votados nesse ano, principalmente esse projeto que está deixando os agricultores muito preocupados no Paraná e no Brasil. Estamos aqui com toda a nossa equipe trabalhando. O projeto 1586 de 2022, que trata da taxação dos produtos agropecuários em até 30% quanto esses atingirem um número baixo de estoque. Isso é um absurdo cobrar do agricultor, do produtor rural, o estoque regulador. Quem faz o estoque regulador é o mercado, é o governo federal, antigamente através da Conab. O que nós temos que ter no Brasil é o seguro agrícola, o que nós temos que ter no Brasil é o preço mínimo do produto. O que nós temos que ter no Brasil é o direito de propriedade garantido para que o produtor rural tenha paz e poder trabalhar. E é isso que nós vamos trabalhar aqui em Brasília a partir de 2023. Então já estamos assumindo essas bandeiras, esse compromisso com a agricultura, com a produção, para diminuir a fome do Brasil e assim a fome também no mundo. Estamos juntos, meu estado do Paraná, o meu Brasil, nessas pautas importantes. Não vamos deixar avançar sobre quem trabalha no Brasil em hipótese nenhuma. É isso gente, mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Eu espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima. Tchau.